Venha conhecer o Centro Comercial Bola de Ouro, com grande variedade de lojas em funcionamento. Ainda temos unidades de lojas disponíveis para melhor atendê-los. Você que quer montar o seu próprio negócio, investir em algo que tenha um retorno absoluto, venha para o Bola de Ouro, com estacionamento exclusivo e com toda a segurança para a sua tranquilidade. Chacra 6E, Lote 1, Avenida Principal, Colônia Agrícola, 26 de setembro. Agende uma visita. Telefone 619-9154-6005. Centro Comercial Bola de Ouro, um espaço feito para a família.